Salve investidores, Daniel Carrareto aqui do canal Meu Dinheiro Ativo e hoje eu trouxe para vocês um convidado mais que especial. Um dos caras mais conhecidos do Brasil quando o assunto é certificação financeira para aquelas pessoas que desejam trabalhar no mercado financeiro. Eu estou com nada mais, nada menos que o meu amigo Rafael Toro. Obrigado pelo convite, irmão. Tamo junto aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade de saber. Porque o Rafael, ele forma vários profissionais que vão atuar no mercado financeiro. Mas eu tenho certeza que o Rafael também investe. E é isso que a gente quer saber aqui hoje. No que você investe? Você promete? Você faz o juramento? Você vai revelar? Vou prometer, vou revelar tudo para vocês hoje. Olha, está jurado, está aqui colocado, firmado em cartório. E agora eu quero saber, antes da gente falar propriamente, como você faz a sua definição, por exemplo, do seu apóstolo? Quanto você vai investir? Porque você estava comentando comigo que você não investe tudo no mercado financeiro. Você tem outros investimentos. Conta para a gente um pouquinho. Qual que é o grande ponto? Hoje eu sou dono de uma empresa. Então, a minha empresa hoje se transformou num equity. Porque eu entendo muito que quando a gente começa a trabalhar no mercado financeiro, ou em qualquer uma profissão, a gente começa muitas vezes como um autônomo. Só que esse autônomo depende de tudo de você. Depois esse negócio começa a crescer. E aí o que a gente chama é que você começa a ter um trabalho junto com outras empresas que viram um negócio. Só que esse negócio ainda não é uma empresa. Por quê? Quando você tem uma padaria, você depende de você de abrir ela todos os dias. É um CNPJ, já tem algumas pessoas, mas depende muito de você. Depois, quando essa empresa, esse negócio começa a maturar, vira uma empresa. E aí quando começa você a ter equity sobre o teu negócio. Então, quando você é um empresário, muito do que você tem de renda variável é o teu próprio business. Agora, se você trabalha com CLT, concursado público, você não tem equity do teu business. Então, o que você tem que fazer é investir muito em renda variável, bolsa de valores, fundos imobiliários. Antes do meu negócio se transformar em uma empresa, de eu ter equity, eu investia muito mais na bolsa de valores. Por exemplo, na B3, renda fixa e variável. Hoje, eu invisto mais no meu negócio. Mas, já tem uma parte também diante da B3 lá. É como se você estivesse tomando risco na sua própria empresa. Esse é o seu percentual maior de risco na carteira, que poderia vir a ser de ações, por exemplo. E você decidiu que fosse para você. E hoje, na sua empresa, por exemplo, você faz a retirada dos lucros. Como é que é? Dividendos? Como é que você está fazendo aí hoje? Eu vou dizer que há uns dois anos atrás era melhor. Por quê? Porque hoje, quando a gente vende, a gente tem aquela coisa que é o descasamento do teu fluxo de caixa. Que tu vende em 12 vezes. Só que tu acaba pagando os fornecedores todos os meses. Então, as empresas acabam precisando de uma coisa que a gente chama de NCG. A necessidade do capital de giro. Para você poder manter ela estruturada. Não quer dizer que a empresa não está lucrando. Ela só precisa de um caixa. E ela não está vindo da sua operação. Então, o que eu acabo fazendo hoje? É trabalhando muito isso do meu dinheiro, que já veio da pessoa física, como, por exemplo, ser um credor. Fazendo um multo para a companhia. Ou, às vezes, tem que fazer um aporte capital. Para manter a estrutura e manter o lucro. E não pagar altos juros para ter que antecipar o meu caixa. Então, minha renda fixa acaba vindo hoje muito do próprio negócio. Porque, quando você é empresário, você tem que entender que a tua pessoa física não é a tua pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem um proprietário. Mas ela é uma pessoa. Então, a gente não pode confundir o teu custo da pessoa física com a pessoa jurídica. Tem que se separar isso. Então, eu empresto dinheiro para a empresa e eu aporto capital também. Mas existe uma parte que eu quero construir renda passiva. Que é onde não vai depender do meu negócio. Então, eu espero, num curto espaço de tempo, que a minha renda passiva, que venha de ações de outras empresas, de fundos imobiliários, de renda fixa, consiga me dar, me prover renda. Legal falar isso, porque você já deu um spoiler do que vem por aí. Então, você tem uma expectativa de investir, de conseguir viver de renda. Você tem um plano definido para isso? Já fez um planejamento financeiro de quando você quer alcançar isso? Ou está indo, deixa a vida me levar? Eu vou te contar um segredo. Na verdade, eu já atingi isso há alguns anos atrás. Então, por que que trabalha? Porque eu acho que o trabalho faz parte da gente. Então, acho que a gente tem um propósito a mais. Eu sou uma pessoa aí que é o simples do que eu preciso para viver. Então, eu atingi isso há alguns anos atrás. Não precisaria mais de recurso financeiro em si para poder viver. Só que eu acho que depois, quando você tem essa liberdade, você pode escolher. E eu escolhi continuar trabalhando, porque eu trabalho com educação. E eu acho que quem trabalha com educação tem um propósito que não é ter que parar quando atinge a sua independência financeira. A gente continua fazendo isso, né? Então, eu acabo subindo mais risco que tu precisava ter. Porque eu acabo tendo empresa e existe a questão de mudança. Tu tem clientes, tu tem emprestador de serviços, tu tem funcionário. Tu acaba assumindo outros riscos. E eu gosto do game, dessa vida de estar ativo ainda, né? Eu sempre falo que é bom você ter um propósito que te faça querer acordar cedo, todos os dias, arregaçar as mangas, realmente ir trabalhar e criar, gerar valor para a sociedade. E é aquilo que eu falo, pessoal. Existem basicamente duas fases, né? A fase de acumulação e a fase de uso fruto, fruição, como você quiser chamar. Então, ele já citou para a gente que a fase de acumulação foi bem sucedida. Se quisesse, poderia dar início aí também a uma fase de uso fruto. Mas agora, indo mais propriamente para investimentos. O que você mais gosta? O que te faz brilhar os olhos, né? O que você realmente gosta de investir? Quais são os ativos? Enfim, sinta um pouquinho. Por bom e por mal, a gente vive num país com altas taxas de juros. Então, eu acabo sendo rentista da renda fixa, né? Mas eu acabo entrando na Bolsa de Valores, e isso também foi sempre um histórico meu, quando eu acreditava que existiam oportunidades muito fortes. Então, alguns momentos na minha vida, eu tinha zero Bolsa de Valores. Zero. Eu comecei o mercado financeiro em 2008, então eu fui trader também. Então, às vezes, eu tenho uma alocação muito alta em Bolsa de Valores. Esse é um momento hoje, 2023, que eu entro e saio da Bolsa. Acabo entrando e saindo, entrando e saindo. Então, acho que o meu momento está lateralizado, está barata na minha concepção, mas o cenário, muitas vezes, vem coisas ruins e faz a Bolsa cair. Então, acho que a gente está num período lateralizado e acaba entrando e saindo. Já tem momentos que eu estava mais com um percentual muito maior e tem momentos que eu zerei. Então, eu acabo... Renda variável, eu não acabo ficando por um longo espaço de tempo em algum tipo de ação, não. Entendi. E o que você acha de dividendos? Qual a sua opinião sobre isso? Receber renda passiva todos os meses, vinda seja de ações que pagam dividendos, e fundos imobiliários. Qual a sua opinião a respeito? Eu gosto muito da questão, como, por exemplo, o Bars fala, que existem setores da economia brasileira que são muito propícios para isso. O problema é quando a pessoa foca em dividendos e compra ativos que não são geradores de dividendos porque estão buscando crescimento. Por exemplo, a minha empresa, ela paga dividendos? Sim. Mas ela é uma empresa que precisa de investimentos. Ela reinveste esses próprios dividendos para crescimento. Ela tem um percentual que eu tenho que investir, um capex, mas isso, de parte, ela pode distribuir. Existem outros segmentos que elas são propensas a pagar bons dividendos. Setor eléctrico, por exemplo. Quem está buscando dividendos tem que encontrar boas empresas estabilizadas que tenham, o que a gente fala, um dividend yield alto, né? Exato. Explicando melhor o que o Toro falou, né? Quem sou eu para explicar melhor o que você fala? Mas o que ele está querendo dizer é que existem empresas que já geram lucro e muitas vezes não necessitam desse lucro ou porque não querem crescer ou porque já possuem um crescimento ali, uma taxa de crescimento, maturidade de crescimento e não vão crescer muito mais e por isso distribuem dividendos. Como citou muito bem o caso do setor elétrico, mais especificamente, acho que o segmento de transmissão hoje é o que mais destaca nessa parte. Mas falando um pouquinho de fundos imobiliários e até mesmo investimento em imóveis, você tem alguma opinião sobre isso? Você investe em imóveis físicos diretamente ou é do time que prefere diversificar? Depois eu tenho uma pergunta ainda mais difícil para você, mas responde essa primeiro. Tu perguntou para alguém que fez engenharia civil no começo, né? Então, eu tenho alguns ativos imobiliários, mas muito mais para pensar em incorporação. Então, contratar, construir e depois vender dessa forma. Gosto de imóveis quando a gente olha eles pensando em comprar imóvel através de consórcio e aí pagar aquela prestação através de aluguéis, ou seja, uma questão de alavancagem. Também gosto de imóveis físicos quando a gente consegue comprar, por exemplo, em leilão. sair na física e comprar um imóvel qualquer eu acho ruim, porque tu engessa muito capital. O fundo imobiliário te dá a possibilidade de, por exemplo, de você vender um banheiro. O que quer dizer isso? Tem 500 mil, vende 50 mil reais em cota. Então, tu conseguiria vender um banheiro de um imóvel de 500 mil no imóvel físico, tu não consegue vender. Então, acho que o fundo imobiliário te dá muita liquidez e diversificação, por isso eu gosto deles. Incrível essa comparação do poder vender o banheiro. Realmente é a forma mais didática de explicar como o fundo imobiliário consegue te permitir. Mas ainda nessa pergunta, nem imóvel próprio para moradia? Qual a sua opinião? Eu acho que tudo depende do teu momento de vida. Normalmente as pessoas compram o seu imóvel próprio através de financiamento. E aí isso depende também de taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta no Brasil, acaba sendo muito caro tu financiar por 20, 30 anos. Então existem momentos. Eu não acho que é errado a pessoa morar de aluguel e eu também não acho a pessoa é errado comprar o imóvel. Eu acho que existem momentos. Nesse não é o momento que eu vejo de comprar um imóvel financiado. Há dois, três anos atrás eu acho que era um momento de fazer isso. Então vai depender muito. E existe um outro ponto que o imóvel ele é uma questão da tua família. Então se tu tem um filho, tá casado, esposa, marido e tu quer dar uma estabilidade, um lar, tu teria que ter um imóvel. Eu não estou nesse exato momento. Então eu acabo muitas vezes pegando um imóvel de Airbnb, eu passo um mês no estado, então como eu vou ter um imóvel físico ser o meu lar? O meu lar hoje ele praticamente é o Brasil, onde eu vou viajando e vou morando em alguns lugares. Então é uma questão de tu entender aonde você está no teu ciclo de vida. Perfeito. Agora, falando um pouco mais sobre o que você citou da compra de imóveis para o consórcio, você poderia explicar de forma bem didática, para quem não sabe absolutamente nada, qual o racional por trás do que você acabou de falar? Porque é um assunto bem polêmico, a gente pode dizer assim, até porque existem pessoas que tratam o consórcio como algo sempre ruim, 100% das vezes, e é bom ouvir de alguém especialista, que é estudioso, a opinião, até para a gente talvez abrir a mente e trazer uma outra perspectiva sobre esse assunto. O que acontece? Eu acho que toda vez que a gente define uma situação se é certo ou errado investimentos, eu acho que está errado, olha só, mas eu estou definindo isso, que louco. Por quê? Porque se consórcio fosse tão ruim assim, ele não existiria. Se fundo imobiliário fosse tão ruim assim, ele não existiria. Se bolsa fosse tão ruim assim, não existiria. E se fosse sempre tão bom bolsa, todo mundo investiria. Se consórcio fosse maravilhoso, fosse a melhor opção, todo mundo teria que fazer consórcio. A estratégia de um consórcio é você saber que vai aportar todos os meses e você pode ser contemplado em um sorteio. Quando você é contemplado, você tem uma carta de crédito para comprar um imóvel e você aluga esse imóvel. Então depende do sorteio. O outro ponto é que em alguns cenários você pode dar um lance. Então quando você junta um capital, você pode pagar um valor maior para ter a sua chance aumentar de ser sorteado. Então você nunca vota 100% do valor da carta. Carta de 500 mil. Às vezes você bota 100 mil, 150 mil e você consegue comprar um imóvel de 500. A parcela que você conseguir alugar esse imóvel, o valor desse aluguel, consegue pagar a parcela. Então se você conseguiu ganhar aquela carta, você às vezes já tem um imóvel de 500 mil reais com 150 investido. Então ali se pagou. Ele é um ativo de longo prazo. Então eu acho que depende muito da pessoa entender como funciona o ciclo de um consórcio, mas não definir a partir de agora fazer só consórcio. Não. Mas é interessante a pessoa fazer alguns aportes, contratar consórcios e todos os tipos de investimentos. Mas tem que ter certos cuidados porque tem muito consórcio ruim com taxas elevadas. Quais seriam os principais pontos que a pessoa tem que observar na sua visão? Taxa. Taxa. Segundo ponto é conseguir entender para quem que foi montado aquele consórcio. A gente sabe muitas vezes que a construção de um grupo de consórcio foi para médicos, foi para um grupo mais direcionado para concursados públicos, pessoas que tendem a não deixar de pagar a sua parcela. Então o ponto que muitas vezes as pessoas vendem o consórcio com uma parcela tão baixa que vendem para qualquer pessoa que está ali colocando. e não vê se ela vai ter a possibilidade que tira de pagar no futuro. O risco de calote é maior, sendo maior o risco de calote você tem uma taxa mais alta. E tem menos dinheiro entrando no consórcio, tem menos sorteios e a tua probabilidade é menor e acaba sendo ruim. Então tu tem que fazer uma pesquisa com quem está te vendendo consórcio, comercializando. Como é que está esse grupo? Ele é um grupo sadio porque tu está dividindo o risco, vamos chamar o risco de mutualismo que é dividir aquele risco com todo mundo com as pessoas que deveriam ser pessoas sérias com capacidade de pagamento. Se todo mundo está pagando, é bom. Então você tem uma chance maior. Se as pessoas não estão pagando, aí você está botando dinheiro no saco vazio e esse é um problema do consórcio. Vender consórcio como se fossem todos os grupos iguais. Tem que fazer qualquer coisa, uma análise. Sim, uma avaliação muito bem feita. Para isso, logicamente, você tem que estudar, tem que buscar o conhecimento antes de tomar uma decisão como essa. Eu, particularmente, hoje não invisto em consórcio, mas respeito, cada um tem as suas opções, escolhe. Mas antes de finalizar, Toro, você trouxe para a gente aqui uma proposta irrecusável para quem quer um dia poder trabalhar no mercado financeiro. As pessoas veem a gente produzindo conteúdo aqui nos canais, nas redes sociais e às vezes querem trabalhar no mercado financeiro porque sim, tem profissões bastante bacanas e você é um ótimo formador de profissionais nessa área e você tem uma proposta irrecusável. Que proposta é essa? Exatamente. Existem duas profissões de mercado muito difundidas agora em 2023 que é a pessoa ser bancário, ser a gerente de relacionamento ou trabalhar com assessoria de investimentos. Mas para isso você precisa de uma certificação. Para você entrar no mundo dos bancos você precisa da CPA 10. CPA 10. E esse é um curso que a gente comercializa por 600 reais e a gente vai deixar para todos os seus seguidores por 9,90. 9,90? Exatamente. 600 reais por 9,90. Você tem 9,90 aí? Eu acho que deve ter. Economia, finanças, todas as coisas. Hoje tem lugar que você não compra nenhuma Coca-Cola com 9,90. E a outra é ser o assessor. E aí é para você trabalhar, por exemplo, em corretoras, escritórios. E esse é um curso que a gente comercializa por 2.500 reais. Que foi a produção que eu comecei. Exatamente. É da Ancor, né? A professora da Ancor. Olha, esse curso, inclusive, muitas pessoas mudaram de vida, conhecidas minhas depois que fizeram Ancor e começaram a trabalhar como assessores. Quanto é que vai sair de 2,500 para 9,90? Ou seja, de 600 para 9,90 e de 2,500 para 9,90. Então, pessoal, não tem como recusar. O que a Code vai estar aqui na tela, a gente vai colocar para vocês. É só você escanear com o seu celular e aproveitar essa promoção. Toro, te agradecer muito mais uma vez por aceitar o meu convite. Mas antes, eu queria que você deixasse uma última palavra, uma última dica para quem está acompanhando aqui e quer começar a investir, quer começar até mesmo a trabalhar no mercado financeiro. A melhor dica para você poder investir é seguir todas as redes sociais do Daniel Carrareto e da academia Rafael Toro. Essa é a melhor dica. Esse cara é fera demais. Toro, grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.